é bem pessoal atilha chz finalmente incursionou para dentro da nuvem aqui no diário e agora inicia o seu a sua onda três né o desdobramento dessa onda três o próximo alvo da chz vai ser a mm200 aqui na projeção deve bater 0 17 4 talvez 0 17 5 o prognóstico é muito positivo as três três linhas do canal de keltner agora emborcando forte para dentro da nuvem de baixo para cima iniciando esse transpasse na projeção a nebulosidade avermelhada já já vai dar as uma bela nebulosidade esverdeada e quando atilha iniciar o trânsito por cima do setor verde como aqui ó aqui tá o setor verde ó ela sofre essa repulsa magnética que provavelmente vai levá-la para esses cumes aqui na altura de 0 20 podendo bater 0 26 até vocês vejam que então a nossa onda 3 tem como alvo 0 17 4 0 17 3 vai formar uma sub-onda 4 depois de uma onda 5 vai buscar essa congestão aqui acima de 0 22 podendo bater até 0.26 talvez até um pouco mais daqui a pouco eu volto com baínas com em vou fazer Kuzama polkadot quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até